Por conhecer a lida que a vida me deu Meu galopar de moço, escramuça de dor Quando te vejo ouvindo, meu fruto da mata Arrastando ao par gata, carente de amor Parece que o silêncio, nas rondas noturnas Amonto o potro arisco da imaginação Quando te espero cedo, meu rumo isolado Lavando o amargo, apesar da ilusão Exporei reminiscências, com pesadas das arenas Na esperança que a saudade amansasse as minhas penas Exporei reminiscências, com pesadas das arenas Na esperança que a saudade amansasse as minhas penas Mais dia menos dia, tomando pelegos Vou arranchar sossegos, que a espera me deu Embriagando mágoas, nas águas da sanga Onde sovei as pampas, meus sonhos os teus Nas ressolanas tardes, dancei os trocados A terra prometida, a terra prometida Guardando pra mim, meu rumo isolado Guardando pra semana, o mel da lixiguana E a manhã castellana, que apesar da ilusão E a manhã castelhana, que apita as estrelas Exporei reminiscências, com pesadas das arenas Na esperança que a saudade amansasse as minhas penas Exporei reminiscências, com pesadas das arenas Na esperança que a saudade amansasse as minhas penas Assim não mais me perco, alumbrado de achego Em meio às circunstâncias dos mesmos juncais Que te acolheram pura, meu resto de lua Meu poente charro emponchado de paz Exporei reminiscências, com pesadas das arenas Na esperança que a saudade amansasse as minhas penas Exporei reminiscências, com pesadas das arenas Na esperança que a saudade amansasse as minhas penas Amansasse as minhas penas Amansasse as minhas penas Amansasse as minhas penas